olá, tô vendo, tô vendo peraí é 300, 300, 300 ele tá lá, tira a marcação tira a marcação, tira a marcação aqui eu vou pegar pelas costas eu tô sem vida cara, pra esse cara matar um mano o cara é bom sai do olho sai do olho o cara é escuro caralho vem ficar junto véi ó o cara fica junto eu tô recuperando minha vida ele tá onde, dentro da casa? tá atrás da casa atrás ou dentro? atrás, atrás calma aí peluda, calma aí vai do outro lado esquerda 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 mulher não tá avançando por ele ainda tá meando morreu não? mano, ele tá muito meado é assim ah mano sai 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 tá lá em cima tá lá em cima puta, eu tô sem uma escura já ah não, eu esqueci de jogar só dei véi ai caralho o cara levantou todo mundo foi um de cada vez véi morrendo o cara levantou todo mundo o peluda tava lá no inferno véi eu tava perdetido eu tava, eu tava, eu tava atrás da casa ele me atirou aquela hora aí foi onde eu fiquei sem vida eu fui lá pra baixo pra recuperar a vida eu tava junto com você aí só fica perto de mim porra tem um toque, não é à toa um cara levou quase quatro mano ah, upei